A presença pública sobre orçamento já com a presença do governo na próxima terça-feira me fez vir aqui ao plenário. Primeiro o seguinte, infelizmente o orçamento do Estado ele é autorizativo, ele não é impositivo. O que significa isso? Significa que ele pode ser manipulado pelo Executivo. O Parlamento não vota o orçamento com as definições, enfim, as dotações para cada uma das áreas e manda para o Executivo para que isso seja executado, que deveria ser o Executivo para que seja executado. Não, na verdade o Parlamento discute a partir de uma mensagem que é mandada, a partir de um projeto de lei que é mandado pelo próprio governo e discute, vota, define e mesmo depois, dentro de um determinado percentual que é altíssimo e muitas vezes burlado, o Executivo vai e faz as alterações, as manipulações que quer nesse orçamento. mas, apesar de que nós fazemos essa discussão aqui na casa, eu gostaria de dizer como que, na verdade não dizer, mas de denunciar como que ela é feita, porque eu o caracterizo como verdadeiro absurdo. E, aliás, desde que eu entrei aqui na casa, já é a segunda, aliás, terceira discussão de orçamento que eu vou participar, sou membro efetiva da Comissão de Orçamento e já falei sobre isso na comissão, já falei sobre isso aqui várias vezes no plenário, que eu acho um absurdo que nós aqui na casa recebamos, como foi agora, o projeto do governo no dia 10 de outubro e seja marcada uma audiência pública já com a presença do governo no dia 16, sem que nem a comissão de orçamento ainda tivesse se reunido para fazer nenhum tipo de debate, aliás, o projeto de lei do governo, são 690 páginas que foram disponibilizadas em meio eletrônico, para que em 10 dias nós pudéssemos, enfim, fazer uma avaliação dessa proposta orçamentária, que obviamente é técnica e é complexa, para que aí então pudesse haver uma definição dessa casa. E além de a gente receber com esse prazo exíguo esse projeto de lei, essa proposta orçamentária do governo, além do tempo ser curtíssimo para que nós, de forma séria, pudéssemos fazer qualquer vistoria, qualquer... está propondo qualquer coisa de objetiva para essa proposta orçamentária do governo, além disso, a audiência pública ou as audiências públicas que deveriam acontecer, vão acontecer apenas uma única audiência, sem a presença de nenhum setor da sociedade civil organizada, sem a presença de nenhum setor do movimento social, sem a presença de nenhum tipo de categoria organizada, categorias inclusive, como já foi aqui falada pelo deputado Conte, em discurso que ele fez agora há pouco aqui, categorias que são muito importantes para o Estado, como os trabalhadores da educação, como os trabalhadores da área da saúde, são grandes categorias, categorias estratégicas e fundamentais para a prestação desse serviço tão essencial, como é o caso dos trabalhadores bombeiros, policiais, militares, que, diga-se de passagem, que nessa proposta de orçamento agora, tem inclusive o pagamento do restante do acordo que foi feito com aqueles trabalhadores depois de uma greve, que foi votada aqui nessa casa, mas em relação aos outros trabalhadores, ninguém foi chamado para nenhum tipo de debate, nenhum setor, não só os trabalhadores, nenhum setor do pequeno, médio, grande, empresariado foi chamado para casa para fazer esse debate, bem verdade que nós sabemos que os debates sobre orçamento, sobre verba com o médio, grande, empresariado não é feito dentro da casa, se faz em outros locais, mas aqueles que não fazem esse debate em outros locais, outros setores da sociedade civil organizados, dos movimentos sociais, não foram chamados. E eu gostaria aqui de repudiar isso, porque repudiar inclusive antes, porque nos outros médios que realmente estava equivocado, uma única audiência que deveria ter um processo preparatório melhor do debate orçamentário aqui na casa, que não só a comissão de orçamento, mas a comissão de tributação, deveríamos fazer audiências públicas conjuntas, as duas comissões, para que nós pudéssemos ter uma avaliação mais ampla, mais técnica, mais enfim, competente da peça que é mandada aqui para casa em relação ao orçamento. Foi discutido também da importância das outras comissões temáticas que existem aqui na casa, poder fazer o debate de orçamento, porque do que eu saiba, posso estar equivocada, posso realmente, eu não tenho informação de tudo, mas apenas a comissão de educação tem a tradição de apresentar enquanto comissão emendas ao orçamento. As outras comissões não se reúnem, não discutem e o debate do orçamento passa ao largo. E muitos, não só as comissões, mas muitos deputados aqui nessa casa vão votar o orçamento no dia que a proposta vem aqui para plenário. São poucos os deputados que realmente conseguem participar das audiências públicas, conseguem fazer o debate, enfim. Muitos apresentam emendas, né? Muito... Obrigada, deputado. Muitos apresentam emendas ao orçamento sem nenhum debate anterior. Então, assim, isso é abrir mão das nossas prerrogativas... Primeiro, eu fico falando aqui de prerrogativas constitucionais, isso é abrir mão do nosso papel fiscalizador, isso é abrir mão da autonomia da casa, da independência política da casa. Mas é mais do que isso. Isso é passar óleo de peroba na cara e perder a sua dignidade política. Porque um parlamentar que é eleito pelos votos do povo para estar aqui dentro, cumprindo um papel autônomo e independente como um poder e chega aqui no principal debate de políticas públicas do Estado, que é o debate de orçamento, ele não se faz presente nesse debate nas audiências, ele não organiza os setores sociais que o elegeram para participarem dessas audiências e fazerem as suas indicações diretamente a um outro poder, que é o parlamento, né? De forma que essas indicações possam estar expressas naquilo que esse parlamento vai votar aqui, esse parlamentar perde a sua dignidade política, esse parlamentar perde a sua capacidade de representação. Então, como eu não sou conivente com esse tipo de coisa, né? Apesar do governo dizer que a oposição esperneia, mas o governo é placar, que aqui quem manda são eles e tal, vai mandar, mas eu vou espernear e eu vou vir aqui falar que eu acho completamente equivocado que a gente vá para uma audiência onde as entidades não são convocadas, onde os servidores públicos que têm as suas reivindicações não são convocados, né? Onde a sociedade civil de uma forma geral não é convocada para discutir quais as prioridades orçamentares esse Estado tem que ter. Se nós pegarmos a justificativa do PL que o governador Sérgio Cabral mandou agora com essa proposta de orçamento, com as dois anteriores, com as justificativas anteriores, é quase que o mesmo texto, parece até que não tiveram muito trabalho. Só repetir as prioridades do Estado, a questão da segurança pública, a questão da saúde, a questão da educação, os investimentos do Estado e tal, mas enfim, é tudo saudação à bandeira. Por que que é saudação à bandeira? Porque sabe que vai jogar a peça orçamentária aqui dentro desta casa e ela vai ser aprovada, porque mais de 60 deputados aqui dos 70, tá certo? Já vem, faz as suas negociações aí em torno das suas emendas e tá tudo certo. As políticas públicas que vão sair desse orçamento, elas realmente não são de muita significância para muita gente aqui. Agora, eu espero que as pessoas que estão fora dessa casa, que entendam que não é um debate técnico, nós não estamos discutindo orçamento, números, localização de verbo. Nós estamos discutindo saúde pública, nós estamos discutindo educação, nós estamos discutindo saneamento, nós estamos discutindo a previdência do município, nós estamos discutindo royalties do petróleo, nós estamos discutindo várias coisas que são importantes para a população e que poderão ou não existir ou ser construídas na medida em que essa peça de orçamento que está em debate nessa casa, de forma completamente desvirtuada, possa apontar as indicações que vem de fora, possa apontar na peça as vozes que vem de fora para que essa casa vote e que coloque isso para o governo e que fiscalize que o governo realmente vai implementar aquilo que saiu aqui dentro dessa casa, não permitindo ao governo que além daquele percentual, se eu não me engano, de 20%, que ele possa estar fazendo esse remanejamento aí seja feito. Então, eu como membro da comissão, quero aqui externar o meu desagrado e cobrar um compromisso que foi feito pela comissão de orçamento, pelo presidente da comissão, Coronel Jairo, de que esse ano seria diferente, que esse ano não teríamos uma única audiência, que teríamos mais audiências, inclusive o deputado que preside aqui agora nesse momento, deputado Nilton Salomão, que também é membro da comissão de orçamento, sabe disso, que nós fizemos esse debate na comissão e que foi garantido pelo presidente que nós iríamos ter mais de uma audiência onde pudéssemos chamar as entidades, a sociedade civil e qualquer pessoa que quisesse realmente fazer esse debate. Então, meu tempo terminou, eu vou acabando por aqui, fazendo essa cobrança ao presidente da comissão. E mais meio simudinho só, deputado, para dizer o seguinte, eu fui informada por funcionários aqui da casa, funcionários terceirizados da área de serviços gerais, o pessoal da limpeza, que presta serviço a essa casa através da empresa Unirio, que mais uma vez os seus salários estão atrasados. Já são cinco dias de atraso nos salários dos trabalhadores da limpeza aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esses trabalhadores da limpeza são aqueles trabalhadores que mais precisam dos seus salários. São pessoas que moram em locais distantes, são pessoas que dependem desse salário para sua sobrevivência. Então, não acho que seja possível que a presidência e a secretaria-geral dessa casa permitam que uma empresa que recebe da Assembleia Legislativa, porque eu imagino que a Assembleia Legislativa pague e pague dentro do prazo, porque senão vamos ver se tem problema nisso. Mas eu imagino que a Assembleia pague. E se a Assembleia Legislativa pague, não tem por que a empresa Unirio não fazer o repasse do salário para os servidores. Então, quero dizer aqui que eu vou acionar, tá certo, a secretaria-geral da casa, a presidência da casa, para saber por que que o salário dos trabalhadores da limpeza não foram pagos até hoje e estão atrasados. Não é a primeira vez que se atrasa, já houve vários atrasos, tá certo? Já estou concluindo. Já aconteceram vários atrasos e não é possível que a gente aqui dentro, né, fiquemos olhando os trabalhadores da limpeza, né, muitos não poderem nem inclusive vir trabalhar porque não tem como se sustentar porque os seus salários são pagos atrasados. Eu quero saber que empresa Unirio é essa de quem ela é. Obrigada, seu presidente.